Música 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 São Sábado Mônio Música Ela está usando apenas 1 língua Música 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 Para mim, eu sou uma moja. Sueli. Se alguém não fala sueli, há uma interpretação. Eu sou uma invitação. Eu sou uma chamina. Eu sou uma chamina. Mas muitas pessoas são confusas com a invitação porque eles não disseram se é uma chamina ou se é uma chamina. Eles disseram, se a invitação. Foi o meu nome. A invitação é o engajamento ou a wedding. Mas... Eu sou um para mim. Mas para mim. Eu sou um para mim. Quando eu sou um cara de filha. Da eu sou um para mim. 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 O que é que ele quer dizer? Sim, é muito importante! O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele quer dizer como uma pessoa muito especial, alguém que quer dizer alguém que quer dizer uma pessoa que gosta de ser um pai a pessoa que quer dizer que não é um pai. Então, essa é a razão que estamos aqui hoje, porque eu não vou apresentar minha esposa para vocês. Então, eu vou apresentar minha esposa para vocês. 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 Amém. 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 Eu sou a Yvonne Yvonne Angalikiana Eu sou a Genardi Yvonne Angalikiana Eu sou a Genardi Eu sou a Genardi Eu sou a Genardi Best Friends Charlotte Eu sou. Aqui eu sou. I sou. Eu sou. Eu sou! Eu sou. Aplausos 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 Obrigado Aplausos Langne Aplausos Naplausos Rish Aplausos Maplausos Mas agora eu vou falar como Barry Dolphin De Geelong Como eu vou falar Asante, eu vou falar com vocês Eu vou falar com a dada Rachel Eu vou falar com a dada William Eu vou falar com a dada William Eu vou falar com a dada Jamei Eu vou falar com a dada Rachel Eu vou falar com a dada Rachel Dada Rachel President wa youth ya Melbourne Na domana mesimau maali yapa Nilipitaka kusema ni kwamba Buyu mtu Ni wamaana sana kamisa Kunye kipine jetu Chajamina maedeleo tutakuto mungi anaye Sabu wa bijana Yei anakapa sabi bijana waku wapa Dada Rachel tumeshukuri sana Pongezi sana sana kwa dada amaye ameenda kuulewa Mewake ametambulisha kirasimi na tumifuraiya sana Na Jameina maedeleo Ni mekuja niseme kwa mba Pongezi zangu Ziuwaende njegi Pamoja na Mr. True Boy Na karibu sana Melbourne Karibu pamoja na bijana Tunakushukuru sana kwa kumotanasi Kwa kipine jetu Chajamina maedeleo Nasema asante sana Na kwa dada ambavi Nipatia munga wapongea Asante sana na kumashukuru familia Tuko wate kwa mmoja Asante sana Kipu mmoja ambayo sasa kama pile Ni president wetu kwa bijana Uyuhu mtu kwa mjua kama pile Musi wetu Lakini uyuhu mtu kagisei kila kulikuletu Yenu anakoroza kama pile bijana Atu wetu kwanja kitu chochote Kila kukusaya Na huna kukua kitu chochote Mbacho kina huwana kwa muxia Kwan procu kwa ifu kwa mb sher ni P beamisa kwa hukoki kwa mkwe kwa hukume إنayo mag salir Hingombali mk йuishu president wetu Walatele Karibu Kwa miru Albu Aplausos Aplausos So Então, nós vamos lá nos следующим jovens a honra. É uma boa hora. Não é fácil. Nós vamos lá. Vamos lá para você ir na cara que as coisas. Para você estar bem. Vamos lá nos jogos. Vamos lá nos jogos. Nós nos jogos. Nós vamos lá nos provar a prédia e felicidade. Nós vamos lá nos ajudar. Nós vamos lá para nos tudo. Nós vamos lá nos ajudar. Nós vamos lá nos ajudar. Vamos lá nos ajudar. Só que tudo isso nos ajudar. Eu sou o meu irmão, eu sou o meu irmão. Obrigado. Mujengi jumbayeno vizuri Na kama alivyosema Chimejianu pale maindu Ui undu wa mama yetu hapa Mujengi jumbayeno vizuri Kwa sababu wametoka na nini mbali sana Uwakuza kukuza Mewako Na vile vile kwenye umetoka Wazazi wako wamekukuza huko Na umetoka kwenye umeguja hapa Mujengi jumbayeno wapamoja Chamuhimu Mujengi jumbayeno hui Kwa sababu hui umama Hamefanya kazi kuwa sana Ya mabuza hawa umewako Pamoja na mbuza kisoto Hakuna jambu ringina mbaro Napendo kumizea Lakini nasema kwa mba Upendo njo kitu kumbwa katika nroa Kwa sababu ukiwa na upendo Muta kumigiana Ukiwa na upendo Muta isi kwa amani Ukiwa na upendo Amuta sigiriza maneno ya wadu Wa inje Muta sigiriza nini kwa nini Na kusamehana Kwa sababu Mwenza kwa kipukosea Na takibu wa umusamee Na njogisi Mungizi mungu wa gulisema kwa mba Nduku yaku au rafiki yaku Au jidani yaku Akipukosea Sabini mara sabini Sabini mara sabi Kupati kumusamee Hino njojambu kukukua Atika nloa Basi Mashukuru sana Wanduku wanda Mbao mikuja hapa Wujo kusherekea hili Sherehe Ya watoto wetu Karibu jena Kaji mwingini mara munguja Nduku mshauri wa vijana Na afuwae sana vijana Kwa wana Kwa wana Kwa walewa Na shukuru sana Na kitu nima napena kwaongea Jia ndoa Ndoa Nimasikizana watu wawili Wakukukubaliwa Na wazazi Seregali Kanisa Iki kubali Hapo Nga wala Ndewa Ya halali Na halali enyewe Inatokana Nagizi njini muliaza Chaza yendo Mchumba weza Inabibia Mwana umi Anaishimia Kwa hivyo 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 nitoka Kwa wazazi wake Na wajombazaki Mwana umi Kwa hivyo hivyo 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 Kwa hivyo 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 Kwa hivyo 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 Música 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 Música